Bom, vamos pra Chapecó ao vivo falar com a Grace, porque o vereador Aristide Fidelis tomou posse ontem. Ele foi solto na semana passada, depois de ter sido condenado em júri popular, a gente falou sobre isso aqui. E a Grace tem essas informações, voltou a ser presidente da Câmara. Então, Grace, explica pra gente. Bom dia, boa tarde pra você. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todos que acompanham a USBT Meio Dia. Pois é, ele acabou ontem voltando à presidência da Câmara de Vereadores em Chapecó. Ele estava preso, então, ele havia sido preso no dia 12 de abril, quando ele foi condenado em júri popular por sete tentativas de homicídio e também por dirigir embriagado. Mas, como você falou, a gente deu a notícia aqui, ele havia sido solto na semana passada. A Câmara de Vereadores, conforme a Câmara, o Aristides pediu licença pra tratar de assuntos particulares dois dias antes do julgamento. Como no regimento interno da Câmara não existe regra que trata sobre a prisão de um parlamentar, o jurídico da casa se baseou na lei orgânica do município e o vereador entrou em licença não remunerada. O Aristides não chegou, então, a ficar um mês no presídio regional aqui de Chapecó. A defesa havia entrado com um recurso no Tribunal de Justiça, mas ele foi negado. Então, a defesa entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal de Justiça, quando conseguiu, então, a liberdade, então, provisória do vereador. Fidelis foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado por acidentes que aconteceram no dia 1º de maio de 2014, no contorno viário aqui de Chapecó. Naquela época, ele já era vereador aqui do município. É contigo, Sibeli. Obrigada, Grace. Do presídio, então, a presidência da Câmara de volta? Ok, a gente segue acompanhando, ainda vai dar o que falar essa história.